E aí galera, aqui quem fala, é o Bandeirinha Tremido e eu vim aqui dizer que o eFootball arregou. É pessoal, é isso mesmo que você está ouvindo, o eFootball já, já mesmo, já arregou, é isso aí bicho. Os caras já arregaram, era para agora dia 28 estar aí sendo lançada uma atualização, agora 28 de outubro, uma atualização para corrigir alguns erros e tal. E o eFootball já arregou, já disseram que não vai ter essa atualização agora, que eles vão adiar, porque pelo visto eles não iam dar conta. É basicamente isso, eu vou até ler aqui, eles lançaram, eu vou deixar aí, é o primeiro link da descrição, eles lançaram lá no Twitter um update for our followers. Eles estão dizendo aqui que nós gostaríamos, muito obrigado por jogar o eFootball 2022 e nós gostaríamos de informar todos os nossos usuários que nós decidimos dar um delay, né, tipo adiar o lançamento da versão 0.9.1 para o início de novembro. Eles não deram uma data ainda, tá? Eles disseram que vai ser no início de novembro, a gente não sabe que não havia essa atualização que estava prevista para o dia 28, mas a gente crê que seja na primeira semana de novembro ali, talvez, né? Eles pedem, nós pedimos desculpas sinceras pelo atraso e pela inconveniência que nós causamos. Nossa esperança é que esse tempo adicional que a gente está tirando vai permitir que a gente consiga prover uma experiência melhor para os nossos usuários. Nós vamos anunciar a data e detalhes das correções assim que elas forem confirmadas. Nesse meio tempo, nós vamos continuar a trabalhar em melhorar o eFootball e gostaríamos de trabalhar junto com vocês aí. Muito obrigado pela sua paciência, o time da Konami. Essa é a mensagem que eles passaram, eu vou deixar de novo, o link tem aí na descrição, se você quiser ir lá e ler por você mesmo, tá? No Twitter deles. Eles arregaram, e cara, eu entendo por que eles arregaram, porque assiste essa partida aí. Essa partida aí eu gravei agora, estou jogando manual aí, eu sou a Atalanta e meu adversário é o Barcelona. Assiste essa partida e me diz se você consegue ficar dois minutos sem ver um negócio tosco. Não dá, não dá, não dá o jogo. Cara, eu tento, sério, eu venho aqui, eu quero gravar esses vídeos, eu falo, vamos lá, vamos jogar mais uma partida. E daí a gente vai ver, ó, essa partida foi boa, eu não consigo fazer isso. Toda partida que eu jogo desse jogo não é boa, é travada, tem bugs toda hora, tem problemas dentro do próprio jogo. Eu estou jogando no manual, estou tentando, estou fazendo mais jogadas, estou jogando contra a galera online aí e tal. Mas o jogo está muito capado, cara. Aquilo que eu já falei aqui várias vezes para vocês, mas olha essa partida aí, cara. Tem problemas muito sérios, cara. Roubar a bola nesse jogo é horroroso, cara. É um negócio horrível, é muito difícil. E quando você consegue, não é satisfatório, dificilmente você consegue fazer alguma coisa legal para roubar a bola, assim. Alguma estratégia mesmo. Porque, presta atenção nesse vídeo aí mesmo, nessa partida, cara. O que eu tentei, eu gosto de fazer uma coisa quando eu roubo a bola. Isso já há muito tempo, desde a época do Play 2, eu gosto de roubar a bola assim. Eu fico ali, indo para trás, esperando o cara dar um passe meio, sabe? Um passe meio displicente e daí eu intercepto o passe para já pegar o contra-ataque. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de jogar desse jeito na hora da marcação. E nesse PES aqui, por conta de você não ter... Fútbol, desculpa. Por conta de você não ter aquela pressão de você poder colocar CB1 em cima do cara, eu tenho feito isso mais do que nunca nesse jogo aí. Eu tentei fazer isso nesse jogo, nessa partida que vocês estão vendo, diversas vezes. Presta atenção quantas vezes eu consigo, eu fiz certo, eu botei o meu jogador para correr em direção da bola, ele está correndo em direção da bola, a bola está passando, a bola passa literalmente, a bola encosta. A bola chega a encostar na ponta do pé do meu jogador e ele não faz nada. Ele não percebe que a bola está indo para ele. E a bola passa reto e o passe do meu adversário é certo. Entendeu? Então o jogo, ele não está recompensador, nem para quem tenta jogar ele direitinho, tá ligado? Eu tento fazer as coisas direitinho dele, eu planejo as coisas, eu consigo fazer as coisas, eu fiz certo, mas o jogo não me dá essa recompensa. Outra coisa que vocês vão ver que vai acontecer, o jogador está esquecendo a bola. Aconteceu uma vez para o meu adversário aí, presta atenção. Uma hora o Coutinho dele, ele veio com tudo, correndo com o Coutinho. Do nada, a bola sai do Coutinho, o Coutinho corre para um lado, a bola vai para o outro. Do nada, não teve tipo um encontrão de corpo, sabe, que ele tomou de um zagueiro. O Coutinho estava sozinho, ele virou, ele estava correndo na direção do gol, ele virou para correr paralelo ao gol e a bola decidiu ir para o gol. Ela não quis mais ficar com o Coutinho, ela saiu. Isso aconteceu, isso acontece de novo aí mais para frente, vocês vão ver. Então, bora que um jogador meu domina a bola e ele domina no peito e ele vai correr e a bola fica. Ele deixa a bola, ele matou no peito certinho, matou a bola bonitinha, só que em vez dele correr com a bola, ele deixou a bola ali e foi embora. E a bola ficou. Cara, o que acontece de vez disso é incrível. E é o que eu falo de novo aqui. Esses problemas não aconteciam no PES 2021. Então, era por todo esse tempo de desenvolvimento que eles fizeram para a gente, eram problemas para já estar solucionados ou eram problemas para ter uma solução simples. Você está entendendo? Mas não tem. Não tem e a gente vê com essa arregada da Konami, a gente vê que o problema é sério de verdade e é mais embaixo porque ele realmente, essa arregada desse update mostra que assim, eles iam fazer esse update dia 28 e provavelmente não ia acontecer nada. É isso que eles perceberam. Eles perceberam, porra, a gente vai falar que a gente vai dar um update para a correção de bugs, mas a gente não vai conseguir corrigir os problemas do jogo, porque está foda. Então, vamos adiar essa merda e vamos lançar quando a gente conseguir corrigir de verdade. Então, o bagulho... Esse é um sinal para mim que mostra que o pepino está quase dentro total do rabo da Konami. Eles já estão com perigo de ter que ir no hospital para arrancar o pepino do rabo deles, porque o pepino está indo embora. E daí você não tem, não tem gancho no pepino para você poder puxar o pepino depois que ele estiver lá dentro do seu rabo, mano. Você vai ter que ir no hospital e pedir para o médico tirar o pepino do seu rabo. Então, é isso que está acontecendo com a Konami, cara. É isso que está acontecendo com o eFootball 2022, cara. É tensíssimo, preocupantíssimo e, cara, é... Olha, cada vez mais eu fico triste com essa situação, porque... É o que eu já falei aqui, cara. Eu gostava muito, eu gosto muito do pepino do 2021. E agora eu sei que ele vai ser descontinuado no modo online e tal. E, assim, tem coisas nesse eFootball que são legais, cara. Eu gosto dessa ideia nova da marcação. Tirando o fato de você não ter o botão de botar a CPU em cima do cara, eu gosto dessa ideia nova de você poder dar o bot automático, do bot ser mais... Automático não, desculpa. Bot ser mais manual. Eu gosto muito dessa coisa. Eu gostei mais da liberdade que você tem na movimentação dos jogadores. Quando você está com o controle da bola, apesar de estar zoado nesse jogo, porque o jogador não para, né? Ele vai embora. Você não tem controle sobre ele. Mas o controle, quando você não está correndo, quando você está só fazendo o gingado de corpo e tal, para botar a bola para um lado e para o outro, está bem melhor, está bem mais solto e tal. Está mais fácil de você dar aqueles dribles curtinhos, sabe? Que é uma coisa muito legal do futebol e que acontece bastante. É onde a maioria dos dribles, eles acontecem, né? Com esses dribles curtos de você ir para um lado, aí o zagueiro ir para aquele lado, mas depois você já dá um toque para o outro lado e o zagueiro cair ali na tua ludibriação, né, cara? Então, essas coisas estão melhores, sabe? Tem algumas coisas que estão mais legais e tal. Só que a maioria das coisas não está, mano. Está pior do que no PS 2021. Então, a gente tem essas melhorias, a gente tem essa visão de algo que poderia ser bem melhor, mas, de novo, tudo aquilo aponta para que não vai ser, cara. Que ou eles vão demorar aí alguns anos para conseguir corrigir toda essa cagada que eles fizeram ou que realmente o jogo nunca vai ser corrigido e que vai ficar no estado público. Claramente, aquilo que eu já falei aqui no vídeo anterior até, e até o que a galera que está defendendo, né, tentando defender o e-futebol, está dizendo que isso é uma demo, isso é uma beta. Eu entendo o que eles querem dizer, porque, realmente, quando você joga e você observa as coisas que acontecem, até nessa partida aí que eu falei para vocês, presta atenção, você claramente olha e fala isso não é um jogo terminado. Isso aí, esse lance, tem um lance, eu até acho que é a capa do vídeo aí, a thumbnail do vídeo, tem um lance que o De Jong, cara, o meu jogador, ele enfia o braço no peito do De Jong, ele empurra, o De Jong voa para trás, cara. Mas é um negócio horroroso, isso é claramente, porque, assim, isso não foi um bug, tá? Isso é algo que, se você ficar apertando o botão de bot, quando você está perto do jogador, que ele dá aquele braço, quem está jogando está ligado. Ele pega o braço, ele fecha a mãozinha assim, ele faz assim no jogador, tá ligado? Sempre acontece isso. Sempre os braços dos bonecos começam a fazer assim, o corpo do boneco começa a ficar todo louco. Tem um milhão de exemplos aí para vocês. Então, isso não é um bug, por quê? Porque isso está acontecendo direto, isso é algo que não está pronto no jogo, entendeu? Um bug é quando tem algo pronto no jogo, e daí acontece algum problema, e aí esse problema é ocasionado entre duas instâncias que já estão prontas, digamos assim. Esse caso não é bug, porque não está pronto isso ali, entendeu? Isso ali falta alguma coisa ali, então não é um bug, tá? É só que o jogo não está pronto, ele não está terminado, e isso é claro. Mas, de novo, não cola essa desculpinha, eu entendo que deve ser isso, mas não cola essa desculpinha, porque a Konami já lançou o jogo, já fez o lançamento oficial do eFootball. Então, nós somos o público, temos que tratar como um lançamento oficial. É isso que eu estou querendo dizer. Se fosse para ser uma beta, lançasse com a porra do nome de beta, lançasse com a porra do nome de alfa, que acho que isso aí não é nem beta, é alfa de tão estado tão bosta que está a situação do eFootball. Então, seja honesto com o seu público, não é isso que parece. Já lançaram como jogo completo? Por quê? Para já vender moedinha, para já vender os 200 reais lá, para você já comprar, fazer a pré-compra lá. Lembra que tinha essa porra? Então, é isso. É desonestidade apenas para sugar o seu dinheirinho suave. Então, cara, não tem o que falar. Não dá. Não dá e ela arregou, arregou porque sabe que o pepino já está lá dentro do cozinho. O que você está achando? Mas é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixem aí nos comentários as suas opiniões. Mais um vídeo metendo pau no eFootball, mas não tem o que fazer além de meter o pau no eFootball. Na verdade, como eu falei para vocês no vídeo, nem deve dar mais dano para meter o pau porque o pepino está lá atrapalhando, né? O pepino está tão dentro do rabo dele que você não consegue meter o pau junto com o pepino. É isso que está acontecendo. Mas é isso aí, tá, galera? É, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários a opinião de vocês. É sempre bom a gente discutir aqui essas coisas. Também não esquece de deixar aquele monte de joinha para ajudar na divulgação. Vai lá no site da Fusion aí para você comprar o seu PC monstrão. Também não esquece de conferir isso por uso da Logitech aí, dos parceiros do canal. E é isso aí, tá? Se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro aqui do canal para me ajudar a não falir aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Um beijo para a minha fã. Ela sabe quem ela é. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E até lá! Arregou!